Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, boa sexta-feira. Não tem Atlético no final de semana, só na segunda-feira, mas a sexta-feira ela pode ser muito especial para o Atlético e para um jogador específico, que é o Vitor Roque. Os jornais espanhóis, principalmente o esporte de Barcelona, já deu que o Vitor Roque deve ser convocado na primeira convocação do técnico Fernando Diniz, pensando nas eliminatórias da Copa do Mundo para a Copa de 2026, se eu não me engano o jogo contra Peru, enfim, o outro eu confesso que eu esqueci, lembro que era um jogo no Mangueirão, no Pará, e a tendência é que o Vitor Roque seja convocado nesse primeiro teste do Diniz, nesse primeiro desafio do Diniz, e não vai ser a primeira convocação do Vitor Roque para a equipe principal, o Ramon Menezes quando estava como interino da seleção brasileira, eles já tinham levado o Vitor Roque, o Vitor Roque tinha sido um dos jogadores mais jovens a ser levado e entrar em campo pela seleção principal, nos amistosos contra Senegal e Marrocos, se eu não estou falando besteira, só que eu estou um pouco preocupado com o Vitor Roque, eu não vou mentir não, esses últimos meses de Vitor Roque no Atlético, eles estão me deixando um pouco preocupados, e eu acho que existem muitas versões de Vitor Roque, e talvez o próprio Vitor Roque esteja se enrolando com isso, sabe, e óbvio que a partir do momento que um garoto que veste a camisa do Atlético, tem o talento que o Vitor Roque tem, ele é convocado para a seleção brasileira, ainda mais a seleção brasileira principal, esse garoto ele tem que, a gente vai entender se ele realmente vai ser convocado, mas ele tem que, é um privilégio estar vestindo a camisa da seleção brasileira, é um privilégio para o Atlético ter um jogador do tamanho do Vitor Roque representando o Atlético na seleção brasileira, o Atlético que cada vez manda mais jogadores para a seleção brasileira, então acho que isso tudo tem muito valor e precisa ser levado em consideração, imagina como seria legal o Vitor Roque num jogo importante de seleção brasileira, eliminatória, começando todo um desafio que vai levar a gente para a próxima Copa do Mundo, o Vitor Roque ele já inicia marcando um gol, eu não tô falando isso, só que eu acho que são muitas versões, sabe, é o Vitor Roque da seleção, é o Vitor Roque do Barcelona, é o Vitor Roque do Atlético e eu fico me perguntando nesse momento de queda de desempenho, se é uma falta de identidade depois de tantas versões aparecerem, o que que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, tem o Barcelona querendo levar o Vitor Roque no meio da temporada, quando você tem convocações constantes do jogador e mesmo assim ele ainda continua jogando pelo Atlético, a minha pergunta é muito simples, será que o foco do Vitor Roque ele tá no Atlético? E não que, pô, eu queira questionar o namoro do Vitor Roque ou a cor que ele pinta o cabelo, mas existe uma clara queda de desempenho e a gente fala desempenho na hora de marcar gols e finalizar, mas que seja na hora de pressionar, de correr um pouco mais. E pode ter sido só uma queda de desempenho natural. Até o Haaland, no fim da temporada passada, passou por uma queda de desempenho. Os últimos jogos de Premier League do Haaland foram péssimos. Mas assim, a partir do momento que a gente vê uma espécie de oba-oba com o Vitor Roque, a gente começa a se preocupar, vira algo preocupante, sabe? E era algo que eu acho que o Atlético não tinha como fugir. É uma crítica que, assim, ah, mas por que vender o Vitor Roque? Cara, o Vitor Roque ele tá vendido desde o momento que ele chegou ao Atlético. A questão é que o garoto ele foi rendendo, foi rendendo, foi rendendo e obrigou o Barcelona a ter um pouquinho mais de pressa. Mas que ele sabia que ele seria vendido, cara, isso é nítido. Todo mundo sabia. Um garoto desse nível, ele não fica no futebol brasileiro. Ainda mais quando a gente tem a posição de centro-avante cada vez mais valorizada. Então, assim, pensando na perspectiva do Vitor Roque, é um cenário de, cara, o que tá acontecendo? Eu tô com um grande ponto de interrogação em relação ao Vitor Roque, que pra mim é uma das grandes certezas do Atlético. A gente sabe que, por exemplo, na hora de fazer gol, ninguém é mais certo que o Vitor Roque. É um cara que eu esperava que desequilibrasse mais nos jogos contra o Bolívar, apesar de ter feito um gol e dado uma assistência. Os números do Vitor Roque em Libertadores, inclusive, são ótimos. Acho que isso faz a gente ter tanta esperança nele. E ele veio de um momento muito bom também, né? Então, assim, querendo ou não, passa a ser uma queda um pouco repentina de um Vitor Roque vindo de 10 participações em gol em 9 jogos, fazendo gol basicamente todo jogo, dando assistência, sofrendo pênalti, e ele começa a jogar mal. Então, assim, ele tá mal, tá? Eu acho que ele até foi razoavelmente bem no segundo tempo contra o Cuiabá, mas ele tá mal. Então, assim, eu não sei se as prioridades estão ficando confusas na cabeça do Vitor Roque. Eu não sei se o Atlético é uma prioridade. E eu posso estar viajando. Eu tô tentando falar de algo aqui, assim, a análise futebolística é caiu de desempenho. Ponto. E agora eu tô tentando entender se essa queda de desempenho tem a ver com o fator externo. Porque tem muita coisa na cabeça do Roque. E querendo ou não, é um garoto de 18 anos. Eu tô preocupado se o Roque não tá sobrecarregado. Porque, por exemplo, uma venda pro Barcelona é uma parada que, cara, balança a cabeça do cara. Outro dia, uma grande emissora de TV da América Latina veio me consultar se eu tinha interesse em trabalhar lá. Eu já fiquei meio abalado. Imagina o cara indo pra um dos maiores clubes de futebol do mundo, sabe? Imagina um garoto indo pra um clube gigantesco, como é o tamanho do Barcelona. É natural que ele fique abalado. É natural que ele fique mexido. Então, eu tô preocupado, assim, um garoto de 18 anos com muito potencial, mas não deixa de ser um garoto de 18 anos, né? E só pra deixar claro, eu tô torcendo pra convocação do Roque. Eu acho que seria legal pra instituição atlética, eu acho que seria legal pro Vitor Roque. Acho que é uma tendência do Vitor Roque estar lidando com caras mais... Assim, possibilidade do Vitor Roque estar jogando com o Neymar. Quem não quer ver o maior craque dos últimos 10 anos do futebol brasileiro jogando com o Vitor Roque junto é maluco. É uma dupla que pode ser absurdamente letal. E eu sei que vários que vão assistir esse vídeo não gostam do Neymar, mas acho que seria muito legal, sabe? Mas a minha preocupação é, faltam 19 jogos no Campeonato Brasileiro. A tendência, sendo que se machucar ou for suspenso, que o Vitor Roque seja uma peça frequente em basicamente todos os jogos. Quanto o Vitor Roque vai conseguir nos ajudar nesse retorno? Quanto o Vitor Roque vai conseguir ser o diferencial do Atlético nesse retorno? Porque o Vitor Roque é o cara que pode decidir a favor do Atlético. Eu não acho que ele seja o melhor jogador, mas eu acho que ele seja o cara que pode decidir a favor do Atlético. Então, bastante expectativa nesse cenário do Roque, tá? Bastante expectativa. E eu repito uma tese que eu tenho do Vitor Roque no Barcelona. Eu acho que o Vitor Roque vai embora do Atlético em janeiro, tá? Eu não tenho essa expectativa de ver o Vitor Roque indo embora do Atlético em julho. Eu acho que por tudo que gera ali o futebol e as necessidades do Barcelona para uma reta final de temporada, ele vai embora em janeiro. É um Barcelona que tá precisando de reforço no sistema ofensivo. Aparentemente, tá se organizando financeiramente para que possa receber o Vitor Roque. Então, a minha expectativa são dos meses finais do Roque no Atlético. Eu quero que essa história termine bem, porque é um cara que muitos podem considerar ídolo, outros não. Mas é um cara que é muito importante o Atlético manter uma relação com o Vitor Roque institucionalmente falando, sabe? Lá pra frente, se ele pensar em voltar, tomara que volte pro Atlético. Mas é um cara que pode levar a bandeira do Atlético pro mundo. É um cara que, com certeza, o torcedor atleticano vai sentir muito orgulho de ver vestindo a camisa do Barcelona em Liga dos Campeões. Então, essa relação precisa terminar bem com o Vitor Roque focado no Atlético. Só que os últimos jogos não foram isso. Aí fica a pergunta. É por causa da seleção? É por causa do Barcelona? É por causa do Namoro? É por causa do cabelo? Ou é só uma má fase? E no final das contas, ninguém tem certeza. Só que essas várias versões de um jogador só, elas podem estar dividindo rotas. Tá? Dividindo rotas. E o Atlético precisa ser prioridade pro Vitor Roque. No final das contas, o Atlético precisa ser prioridade pro Vitor Roque. Tá bom? Daqui a pouco tem live. Lembrando que hoje a live é uma da tarde. Pra gente acompanhar a convocação do Roque, tá? Forte abraço a nós, rapaziada. Tchau.